E aí Mas tá vindo. Tá acontecendo aí, Bruno. Tá tendo um filho, mano. Eu tô tentando dobrar ela, porque eu não tô conseguindo dobrar. Eu só consigo... É essa aqui, né? É essa aqui. E é o que tá vendo a lateral. Mano, aqui você deu um tapão. Mano, não zoa... Não, quase. Você viu que eu liguei um instinto super herói. Você foi ali... Não, Bruno, faz aqui Que nem os coisas. Pera, vem cá. Não, cuidado. Vem, mano, vem. Que nem jogador, mano. Assim, ó. Assim não dói, Bruno. O que dói, não dói. A cara dele. A cara dele, mano. Fala, galera. Como vocês estão? Vocês estão suave? Galera, seguem. No vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de Exploração, como vocês tanto gostam. Mas só que, galera, seguem e deixem explicar pra vocês Tudo que vai acontecer nesse vídeo Que vai ser um bagulho muito da hora Que vocês talvez vão curtir pra caramba. Galera, é o seguinte. Como vocês acabaram de ver Estamos aqui com o Bruno Manco É nóis E estamos aqui Estamos aqui com o Joãozinho Não Manco Sem mancada E, galera, é o seguinte, ó. Deixa eu explicar pra vocês o que vai acontecer Nesse vídeo Bom, galera Assim, vou até sentar aqui Pra tentar explicar tudo certinho Galera, como vocês sabem A gente está aqui na casa Onde, mano, só pra resumir É uma casa que a família abandonou Supostamente por assombrações E por motivos de roubo Foto de segurança, essas paradas Quem, caso você não tenha assistido Tem um card aqui que a gente conta muito mais Sobre a história Tem até relatos dos antigos moradores E tudo mais Mostrei no vídeo anterior Pro Brunão A casa que ele ainda não conhecia O João já conhece essa casa aqui Tá todos os vídeos aí no canal É só você assistir Brunão Só pra quem não acompanhou o vídeo anterior O que você achou dessa casa? Eu achei bonita e sinistra Ela é um misto também Mano, você definiu exatamente Mas, galera Eu sei que no primeiro vídeo Que a gente fez rir Na verdade, no segundo vídeo Que vocês assistiram Que a gente mostrou com mais detalhes a casa Vocês pediram muita coisa Pra gente fazer aqui Só que é uma coisa que a gente tem que combinar tudo certinho Pra poder trazer todo mundo Tudo certinho Pra conseguir fazer De definitivo Que é o dormir Aqui nessa casa Mas só o que vai acontecer no vídeo de hoje, pessoal É o seguinte, ó Trouxe aqui Esse tripé Esse tripézão aqui Vocês já vão entender o porquê Trouxe aqui também na minha Trouxe aqui também na minha bagzinha Um carregador Um cabo E cadê? E uma câmera A XJotona, Jão A XJotona A XJotona A XJotona voltou, filho É, mano É o seguinte, galera Eu trouxe a XJotona Caso não Vocês não acompanham o canal e tal Essa câmera aqui A SJCAM Que proporcionou pra gente aqui Pra gente poder gravar vídeo faz muito tempo Porquanto que eu tinha perdido a GoPro naquela época Uma longa história E hoje ela está aqui de volta Mas o que vai acontecer? Essa camerazinha A bateria dela não tá funcionando direito Então ela só funciona Com o carregador Que é uma coisa boa Porque com o carregador Ela vai durar muito mais tempo gravando E eu acho que vocês já entenderam Já deu pra entender, né? Já Já deu, né? Já deu pra entender, né? Tem energia Tem energia, vai fazer o que com a câmera? E fazer o que com a câmera? E fazer o que com a câmera? Largar ela aqui Fazendo o que? Gravando Ah tá, gravando Ele deu uma dica do agora, mano Não, mas Eu vou mandar real Eu não sei se isso Isso é uma boa ideia, certo? É uma boa ideia Mas eu não sei se a ideia é certa Porque quando você não tem certeza Você fica com dúvida E a dúvida é o que? Curiosidade Curiosidade E aí pra matar a curiosidade Tem que fazer o que? Mas daí Você vai ter certeza Aí você vai cagar na calça E lembrando Lembrando Que a curiosidade Matou o gato Bom Mas só que aqui Não tem nenhum gato Eu sou um gato Só pesquisar de velho, mano Esquisar de velho Eu vou assistir um filme Atividade paranormal Paranormal Que fala que não podia gravar o bagulho Porque se grava o bagulho Não Não fica louco Não, assim Ah é? É Eu vou colocar pra gravar É curiosidade Não sei o que pode acontecer Ainda bem que você Que tá colocando Mas Ainda bem que nós não mora aqui É É Nem que a gente não vai passar uma noite aqui A câmera que vai Não vai nada É a câmera que vai passar uma noite aqui Você acha que o nosso amigo não vai fazer a gente passar uma noite aqui? Primeira coisa é a câmera, né? Primeira coisa é a câmera É porque tipo assim A câmera vai ser a nossa Roubaia Roubaia Se acontecer alguma coisa com a câmera A gente não vê Entendeu? Se a câmera tiver em pedaços Não, pera Não Vamos entrar num acordo agora Se acontecer alguma coisa na câmera Você promete que a gente não vai vir aqui? Não, na câmera Com a câmera Com a Não Se a câmera filmar alguma bizarrice Você promete que nós não vai vir aqui? Prometer que a gente não vai vir aqui? É É Tá vendo? Ele sabe Ele sabe Não é, mano Sabe o que é o foda? É O foda é que se acontecer alguma coisa Eu vou ficar muito curioso pra Olho, sabe? No meu olho assim, ó Ele sabe Que acontecendo e não acontecendo A gente vai ter que vir Vai ter que vir É, isso é verdade Isso é verdade Acontecer ou não acontecer Não vai ter que vir Isso que é foda Deixa eu pegar aqui Então a camerazinha O carregador E esse carregador aqui E o tripé João, você pode pegar os dois holofotes E ajudar o O manco a levantar Dá a mão aí Dá a mão aí Vai, segura Vai Vai, Roberto Carlos É assim, pessoal Deixa eu explicar pra vocês O porquê que a gente já tá subindo Pro Pro segundo andar Com Os apetrejos Que a gente vai deixar gravando Porque aqui em cima É onde os antigos donos Falava que acontecia As paradas, né? Os barulhos Porta fechando Luz acendendo Entendeu? Então tipo assim, a gente vai pôlar Algum lado Deixa eu deixar aqui o tripé Esse cara tá fazendo meia hora Eu tô subindo É É Eu pôr um lado porque tipo assim, mano Não sei, ó Deixando lá Ele pega esse corredor inteiro Deixando aqui Ele também pega o corredor aqui inteiro Só que Só que Eu queria deixar a luz acesa Porque essa câmera aqui Não é Noturna Então tipo Se deixar tudo escuro Não vai pegar nada Entendeu? Só assim Só que pelo que eu percebi Aquele quarto lá Não tem um lam... É... Não tem iluminação Não tem iluminação Teria que pegar mais lá de baixo E colocar naquele quarto Vamos fazer isso Entendeu? Vamos fazer, mano Vamos Vai lá Você vai ter que subir no meu colo Se fosse criar a lâmpada Porque você não vai subindo do Bruno Porque o Bruno tá com uma perna só Ele vai pegar você assim, ó Que nem um bebê Vamos lá Vamos deixar aqui É verdade Você não me fez subir à toa de novo Não, pera aí, ó E se pegar daqui? Ou essas lâmpadas tá queimadas? Deve tá queimadas não Não, entendeu? Mas peraí, peraí Vamos pegar Essa aqui tá... Ou é fraquinha, mano? É fraca demais Deve ser fraquinha, né mano? Deve iluminar muito Se bem que é assim Eu acho que ela tá queimada Olha o bagulho preto aqui, ó Ah, é verdade Ah, é verdade Ela tá queimada, ó É, tem que ser lá de baixo Como é que tá funcionando, né? Vamos lá Vamos lá Como é que esteja funcionando Putz, mas meia hora Pra subir e descer agora Ah, Bruno, não Fica aí já Pra subir e descer Poxa, peraí Dura Parece um gravinho O pé demora meia hora Você vai ali pra tua cabeça? E não foi só eu? Como que tá o negócio? Uh, é verdade, mano Muita gente vai pra tua cabeça aqui, ó Olha, olha aqui Caramba, mano O galo nasce de novo O galo nasce de novo O galo nasceu de cada lado da cabeça Já, já saltou, já Essa aqui? Se bem que essa tá baixinha, né? Verdade Essa aqui dá pra tirar, mano Não tá quente, não Ai, meu Deus Caceta, mano Peraí, qual que é? Aí, vai Peraí, tem que segurar isso aqui, ó Não, mas ela vai tá quente Precisa de um Tem que pegar atrás, no fundo, mano Mas também fica quente Precisa de um pano, mano Pano? Pano, não Pega o papel higiênico Pega o papel higiênico Pega o papel higiênico Papel higiênico dá É, vai ter que ser isso aqui, ó A gente vai pegar essa lâmpada aqui, pessoal Colocar lá em cima daquele quarto Fica ali no canto aqui, ó Eu vou segurar aqui Mas não é, é de cima É, em cima Ah, então não precisa segurar Tá saindo? Saiu É boa Já era Então Só subir lá em cima agora De novo Vamos lá, de novo Ah, meia hora Ó, fica bem mesmo Masinha, não coloca corte, ó Eu e o Jão vai subir, ó Sobe, Jão, vai Ó Ó Já subimos aqui no coisa Não corta mais, não corta, ó Vamos contar, ó Um Dois Três Tá subindo Quatro Porque ele tá tentando subir Sim, sim Tô rapidão agora, parça Aí, ó Foi, foi Doeu no último aqui Derra fisgadinha Tô, Jão, sei que vai Opa 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 Isso aqui foi aqui Tá no quarto, mano Não vai mexer Vocês tão sentindo, tipo Sentindo, não Desculpando uma Sabe aquelas televisão Veia Sim, um chiadinho Viado Viado Vai Vai Você primeiro Ah, mas eu não Porque se precisar correr Você fica lá pra Tá ligado? Tensão Você não vai correr mesmo Tô aumentando o barulho Eu cheguei em trem aqui Avião Avião Ah, mano, eu vou cagar na calça, parça Na moral O Bruno já tá cagado É, já tá andando tudo torto Já Não tem nada? Não tem nada Só tô foda, mano Ah, essa daqui apareceu também, mano Hoje eu tô vendo ali Pode crer Vai, o João vai ter que subir Nós Quer subir aqui Quer que eu te empurro, João? Aí eu vou colocar essa lâmpada aqui, pessoal Segura Não, essa bala já tinha que dar as costas tudo hoje, né? Vai Vai ter Mas tem muita coisa pra mim fazer A coluna chora agora A coluna vai chorar agora Meu Deus, obrigado Nossa Foi? Segura 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 Da... Dá pra pançar? Dá O João é... É gigante Ah, tá、 acendeu? Acendeu, acendeu Que susto, mano Nossa, a cor de mal é esse É a coluna, mano Dá pra fazer milhão Beleza, acendeu. Então, agora... Esse papel eu vou deixar aqui, mano. Agora eu quero ver se o bagulho vai mudar. Vou deixar aqui no canto. Vai deixar no canto o papel? Vou deixar ele aqui, mano. Porque o bagulho vai dar aqui. Eu quero ver se esse bagulho vai estar aqui a próxima vez que a gente ir. Para de ideia, se o bagulho não tiver, mano. Vai comprar a sua. Da próxima vez eu não vou. Que susto, mano. O que vocês acham de deixar a câmera nesse quarto aqui? No quarto do casal, virado para lá. Porque eu acho que vai pegar, ó. Deixar aqui, ó. E tem até uma tomada aqui, ó. É que tem que ver porque ela é bem nular, aquela camerazinha. Então, não sei se tem que deixar bem perto da porta aqui, saca? Tipo, um bagulho assim, ó. Então, mas se ela é bem nular, se deixar ela mais profunda, ela vai pegar lá. E vai pegar aqui. E também vai pegar aqui. Ver se acontece alguma coisa para cá. Verdade. Tá, deixa eu pegar ela então, ó. Deixa eu pegar ela aqui. É, eu vou deixar o guardão para fechar aqui. Oi? Eu vou deixar o guardão para fechar. Mano, vocês estão atiçando. Vocês estão ligados, né? Vocês ficam fazendo esse bagulho aí, ó. Não. O pessoal do comentário vai estar falando. Isso aí é atiçar. Não. Para que aconteça algo. Eu quero ver. Porque tipo assim, se vai deixar perto, pode bater um vento. Não sei aonde. Vou abrir e fechar. Ah, tá. Não, beleza. Beleza. Então, vamos deixar fechado. Mano, esse guarda a roupa. Bonito, velho. Na moral. Que louco. Tá, então, pera aí. Deixa eu colocar aqui. Então, segura aqui, Brunão. Segura aqui, Brunão. Vou pegar a galera aqui. Ah, vai logo. Quem disse grande, né? Fica assim. Ah, o cachorro. Ah, o cachorro da vizinha, mano. É isso? Justo, mano. Tinha uma criança chorando, mano. Você é louco. Beleza. Então, aí eu vou colocar aqui assim. Só vou botar um teste só. É, testa aí. Só vou botar um teste. Porque o cabelo também não é muito longo. Vou colocar aqui para ligar. Essa aqui. Só vou mostrar para o pessoal aqui. Ó, coloquei o cabinho. Ó, já deu aquela ligada. Clica aqui no botãozinho. Vai aparecer. Uia, essa imagem aqui, meu parceiro. Olha lá. Honra, tá chique. Eu vou lá para você ver se... Vai lá. Olha aqui, João. Nossa, João, tá boa. Olha o bagulho como tá. Nossa, tá boa. Nossa, pega muito bem, mano. Acho que dá até para aumentar um pouco aqui o bagulho. Sura aqui, João. Sura aqui. Sura aqui. Mano, pega muito bem. É só correto. Eu acho que o ângulo ficou muito bom, mano. Na moral. O ângulo ficou muito bom. Eu acho que eu toco. Esse é um aqui, ó. Não, ficou da hora. Ficou bom. Deixa eu ver se colocar um pouquinho para trás só. Veio ali, se ele não se... Não, acho que ficou bom, mano. É, não vai pegar o guarda-roupa. É que, eu acho que tipo, se eu colocar muito para trás, não vai conseguir pegar, tipo, muito iluminado lá também, entendeu? Então, eu acho que essa posição aqui tá ideal, mano. Essa posição aqui. Sacou? Aham. Eu acho que tá bom. E esse quarto de cara é melhor? Então, esse quarto da sua direita e esquerda, a sua esquerda aí, né? É o quarto da menina, onde ela falava que via uma forma de uma pessoa, saca na sacada. Aham. E aquele quarto do menino. Pra você ter ideia, esse menino teve uma vez... Tá fumando aí? Porque é engraçado, mas é meio estranho. Esse menino, ele saiu do quarto, veio até aqui e jogou uma garrafa na cabeça do pai dele. Garrafa de quê? De água. Na cabeça do pai dele. Aí a mãe dele acordou, ele se acordou assim e tal, e tipo... Não parecia que era ele, saca? Tipo, sabe quando a pessoa... Ele, mano, jogou uma garrafa na cabeça do pai dele. E ele simplesmente virou e voltou pro quarto. Você errou, cara. Falava com ele e não respondia, saca? Eu já levava pra adoção na hora. Mano, levava pra adoção. Que otário. Mas, mano, ó, vamos lá, ó. Mas, gente, pra finalizar aqui, pessoal, ó. Essa câmera, ela tá dando aqui, ó. Tendo dar um zoomzinho aqui, ó. Ela tava... Ela grava vinte e uma horas e quarenta e quatro minutos e vinte e cinco segundos. Um dia. Muito tempo. Muito tempo. Lógico que, tipo assim, ó. Diminui um pouquinho da resolução, ela vai gravar entre setecentos e vinte. Sessenta frames. Pra poder gravar muito tempo. Então é, tipo, praticamente um dia inteiro. Não, fechou. Um dia inteiro. Tá em HD. Então, mano, acho que é isso, ó. Eu já vou clicar aqui. Já tá gravando. E eu vou deixar aqui. Aí, ó. Provavelmente, provavelmente eu acho que eu vou vir buscar essa câmera aí. Na quarta ou na quinta. Hoje é segunda. Qual horário? Que hora que é agora? Vamos ver. Só pro pessoal ver, né? Ó. Vinte e duas horas. São vinte e duas horas em ponto. Começo a gravar. Do dia vinte e dois de novembro. Então, ele vai ficar até... Quantas horas? Vinte e um horas? Vinte e um horas. Vai gravar um dia inteiro. Eu vou voltar só na quarta ou na quinta-feira de manhã. Vai gravar até oito horas da noite, né? Sim. Não. Sete horas. Bastante tempo, mano. Bastante. Bastante. Entendeu? E o pior de tudo é que essa madrugada vai pegar inteiro. Essa madrugada vai pegar inteiro. Vai pegar o começo da noite de amanhã. O comecinho de amanhã, né? Mano, é isso. Deixar o bagulho gravando, ó lá. Já tá cinquenta e cinco segundos gravando. E é isso. Ó. O João tá até ali, ó. Tchau. Oi, CJ. Foi um prazer. Mano, se acontecer alguma coisa com essa câmera, eu vou ficar chateado. Mano. Se pelo menos acontecer alguma coisa com o memory card ficar salvo. É, porque da última vez, né? Eu perdi. É, né gente? Para ver o que que aconteceu, tá bom. É. Aqui não tem risco de passar nenhum caminhão, não, né? Não. Porque a outra... Nossa, otário. Só porque o caminhão passou em cima da outra, mano. Bom, é isso então, ó. Eu vou deixar, pessoal. Só para vocês entenderem. Até esse outro canto aqui. Vou deixar essa luz ligada. Deixar... Aqui não tem luz ligada. Mano, só vamos confirmar como que tá as coisas. Vamos confirmar também, ó. Banheiro tá aqui. Vai fechar? Não, banheiro deixa aberto. Vou deixar ela aberto. Ó, banheiro suavinho, pá. É isso. Box aberto. Beleza. A janela fechei. Você fechou a janela ali do banheiro. Mano, essa aqui eu só vou apagar por causa que a dona pediu para não deixar nenhuma luz lá de baixo acesa. Porque como a casa dá muito tempo fechada, os vizinhos podem achar que tem alguém. E aqui em cima não chega a iluminação lá embaixo, entendeu? Então essa aqui eu vou desligar. Essa aqui. Bom, essa aqui do quarto, a menina. Vou deixar também. Tá funcionando essa luz, é. Só que a porta, ela... Mano, essa porta... Ela é muito chave, assim. Ó. Ela não para, mano. Ela não para aberto. Mas vai dar para ver uma frestinha aqui, ó. Pelo menos da luz. Beleza. E do quarto do menino. É isso. Ele deixou aquele papel lá para atiçar, que eu tô ligado, né? Porque se acontece algum bagulho... Mano, o cara tá querendo deixar uma câmera gravando e ele quer falar que eu tô atiçando. Poser. Mano, para de ideia, velho. Mano, é isso, ó. Não... Isso. Será que não tem como virar o spot para cá? Só se você subir de novo. Não, tá aqui, ó. Mais fácil. Vem cá. Segura aqui para não... Vem cá. O cara vai querer apertar a minha senhora. Não, eu vou subir, subir a minha senhora aqui, ó. Fih, agora se eu for em mim, que não for ser. Respeito. Não, tem que poder estar no chão. Ó. Vem cá. Vai. Vem cá, mano. Cê é louco. Boa, boa. Isso aí. Aqui, ó. Tá ligado. Já ligou o foco. Tá ligado. Bapu, 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 bapu. Tá ligado para não se bater mais. E lá embaixo, só para confirmar também, né, pessoal. Vamos ver como que tá. O Jão vai... Sei que ele vai fazer. Tá gravando? Vem como tá aí. Essa é a primeira vez, né? As luzes da Leite. Essa... Ó, peraí, eu vou apagar aqui, peraí. Isso. Vou apagar aqui também, ó. Eu vou apagar ou não pode. Vamos ver como vai ficar. Só para confirmar como fica, né? Bapu, bapu, bapu. Deixa eu ver. Mano, vai pegar muito bem lá no fundo, mano. Perfeitamente. Olha isso. Perfeito. Tá perfeito. Certinho, né, mano? Já é. Essa aí é a primeira vez, né? Que gravar a noite inteira. Isso. Só que, ó, vou dar... Ah, já vou dar o spoiler já. Para vocês. Já vou dar o spoiler para vocês também aqui, pessoal. Isso aqui também vai ser um teste. Tá. Eu quero fazer esse teste. Para fazer isso... Lá... Na capela... Preta. Eu só vou falar isso só. Só isso. É também um teste. Aí depois nós fica antes sábado. Vamos embora. Mano. Mano, é isso. Sjzinho vai ficar aí. Ó. Tchau, Sj. Tchau, é nóis. Tamo junto. Boa sorte, hein? Boa sorte. Sobreviva. Sobreviva aí, ó. E é isso. Vamos descer. Brunão. Cuidado para dar a cabeça. Dá para dar a gente tempo. E aí, Jão? Você deixou o seu bote comigo? Pegou? Passou. Bom, ó. Aqui tem esse cabo. Mano. Só filmando tudo como que tá. Ó. Olha a cabeça, hein? Eu deixei a casa. Você não avisa levanta de novo. Mano, pegar aqui o meu coisa. Beleza. Só para... Não, só para confirmar como que tá. Ó. Aqui. Tá aberto. Tá aberto. Tá aberto o banheiro. Tá aberto. Tá aberto o banheiro. Eu tô olhando. Eu deixei o meu papel lá dentro também, ó. Fechou. Pra ver o que. Ó, mano. Só tô aqui, ó. Maquinando os bagulhos. Você acha que tem que apagar também? Tem que apagar tudo aqui. Pegar as chaves aqui. Ó. Tem uma chave aqui, ó. Essa aí pode deixar. Essa aí já tava, já. Apagou? Boa. Beleza. Só fechar aqui. E boa. Passa aí, Bruno. É que tem que tomar cuidado com o Bruno, que ele tá muito debilitado, né? Tô. Acabou a bateria aí. Acabou a bateria do Lofote. Fechar aqui. E vamos nessa. Bom, pessoal. Então é isso. Até o próximo vídeo. Quando eu vou vir aqui na casa. E buscar esse Jota que tá lá dentro lá. Então, bora. Bom, galera, é o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei. Eu entendo vocês. Eu sei que vocês estão muito curiosos pra saber o que aconteceu na gravação da câmera. Eu também tô muito curioso. Mas eu vou ter que buscar em outro dia essa câmera pra poder verificar o que aconteceu. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E, meu, aguardem o próximo vídeo. Porque eu, eu como vocês... Não. Ficou estranha essa frase. Mas eu, igual vocês... Eu, igual vocês, estou muito ansioso pra saber o que foi gravado nessa câmera, mano. Mas é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilha com sua boca, sua avó. Sobre que isso passaria em todo mundo. Tamo juntão. É nóis. E até o próximo vídeo. Porque, mano, essa casa eu tenho certeza que tipo assim, mano... Eu acho que é uma casa que promete muito conteúdo pra vocês. Então é isso, pessoal. Tamo juntão. É nóis. Eu vou nessa. Eu entendo vocês. Fui. 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 Fui.